E aí galera, tudo bem? O avião voa sozinho? Os pilotos estão aqui basicamente monitorando e o avião está fazendo tudo por si mesmo? Pois é, a gente ouve muito dessas baboseiras aí na internet então senta aí, hoje a gente vai entender como é que funciona o piloto automático e qual é o principal papel da tripulação quando o avião está voando no piloto automático. Então, todos os aviões modernos hoje eles possuem pilotos automáticos bastante competentes mas eles, ao mesmo tempo, eles são bem burros do ponto de vista de decisão. O piloto automático é um assistente muito bom para voo para fazer a manobra do avião, manter uma velocidade certa enfim, manter alguma coisa, seguir um plano de voo mas sem os pilotos eles são completamente inúteis porque eles não tomam decisões eles fazem simplesmente o que a gente está programando eles para fazer. O piloto automático do avião é complexo a gente tem aqui no nosso painel central uma quantidade enorme de botões e são várias funções, modos laterais, modos verticais enfim, então isso é complicado. Então, isso requer muito treinamento para a gente entender como operar isso de forma competente em alguns casos tem vários procedimentos que é bem mais fácil de fazer na mão manobrando o avião manualmente do que fazendo o piloto automático porque a quantidade de botão que a gente tem que apertar e programar acaba sendo confuso então é muito mais fácil a gente fazer na mão por exemplo, pouso, decolagem manobra mais precisa tipo um circuito de tráfego, esse tipo de coisa é muito, muito mais fácil fazer na mão e coisas mais rotineiras do tipo manter a altitude, manter uma pro voo, seguir um plano de voo é super chato fazer na mão não é difícil, é só tipo, é entediante a gente fica ali 3 horas esperando o avião chegar no destino então essa é a principal função utilidade do piloto automático essas tarefas cotidianas que são entediantes o piloto automático faz com a perfeição outra utilidade muito boa do piloto automático vocês já viram no meu vídeo sobre o PFD é para fazer a aproximação por instrumentos como é uma coisa que requer muita precisão por causa de terreno e tal é uma coisa que o piloto automático faz muito bem manter o avião exatamente na rampa exatamente alinhado embora qualquer piloto treinado faça isso da mesma forma mas é uma coisa boa de usar por segurança a gente ter algo ali que com certeza vai fazer o procedimento bem e a gente monitora então o piloto automático é complexo não é que nenhum carro que tem controle de cruzeiro a única coisa que ele faz é manter a velocidade os mais modernos agora tem radar para manter a distância mas é muito simples o que ele faz comparado com o que a gente faz aqui em termos de vários modos e tal então vamos fazer um voo eu mandei um plano de voo está tudo nublado hoje aqui a gente tem que voar por instrumentos então eu mandei um plano de voo agora para Stockton e vamos sair daqui por instrumentos não sei como é que está lá tem um pouco de nuvem lá talvez na hora que a gente chega já esteja visual e aí lá tem a ILS vamos fazer uma aproximação ILS lá usando o piloto automático e eu vou mostrar para vocês todos os modos que eu estou usando os botões que eu estou apertando enfim para vocês entenderem como é que funciona o piloto automático e acabar de ver com esse mito de que o avião voa sozinho e os pilotos estão lá simplesmente sentados monitorando na verdade não é assim que funciona e requer uma coordenação bem grande e há situações onde a gente pode misprogramar o piloto automático e o piloto automático nos colocar em uma condição bastante perigosa porque o piloto automático é burro se eu programar ele para bater em uma montanha ele vai bater em uma montanha com uma precisão incrível mas ele não vai salvar o avião então vamos lá vamos acionar aqui e a gente se fala no ar em seguida é isso aí galera estamos acionados agora estamos taxiando aqui para o ponto de espera da 28 da esquerda eu pareço um robô aqui com câmera, fone e tal mas para esse tipo de vídeo eu quero ter uma câmera na cabeça que eu consigo mostrar bem o que eu estou fazendo ter uma câmera fixa não pega muito bem tudo que eu estou fazendo como o vídeo hoje é sobre botões que botões que eu estou apertando e tal então vamos de robô aqui com uma câmera na cabeça não é muito confortável mas é o que a gente faz para fazer um vídeo bonito então merece um like aí estava com saudade do meu avião faz umas três semanas acho que eu não vou estava trabalhando na Europa cheguei sábado então hoje eu vou fazer um vouzinho aí para refrescar os músculos então galera para a gente entender como é que funciona um piloto automático de um avião moderno a gente tem que entender são duas coisas separadas aqui no painel da Garmin a Garmin chama isso do sistema todo como AFCS Automatic Flight Control System e esse sistema ele é composto de dois subsistemas um é o Flight Director e o outro é o Autopilot então aqui no meu painel a gente vê tem um botão do AP que é o Autopilot e tem outro botão FD que é o Flight Director o que são essas duas coisas? o Flight Director é o cérebro do piloto automático o Flight Director é o software que faz toda a matemática a computação para decidir o que o avião deve fazer ele decide o que o avião tem que fazer como é que ele tem que manobrar então eu posso usar só o Flight Director então a gente vê aqui no meu PFD o meu Flight Director está em Headed Mode para o Headed de 170 que é a minha saída aqui e o modo vertical é FLC que é o Flight Level Change a 96 nós então ele vai comandar uma subida a 96 nós e ele vai manter o Headed de 170 mas como o Autopilot está desligado eu tenho que manobrar o avião os controles estão soltos aqui o Flight Director é essa barrinha magenta aqui me dizendo o que o piloto automático estaria fazendo então é bastante útil isso e agora no voo eu vou fazer um misto de Autopilot manobrando o avião os servos de fato mexendo no controle ou eu mexendo nos controles e eu seguindo o piloto automático então a gente vai sair daqui com o Flight Director ligado a minha autorização de sair daqui é manter a Pro da pista até 400 pés fazer uma curva à esquerda para o Headed para a Pro de 170 então isso está programado aqui a gente está ali então eu estou ali com o Headed Mode ativado o meu Headed aqui você vê aqui se mexendo é o 170 que é a curva à esquerda que eu tenho que fazer o meu modo de subida vai ser Flight Level Change que é o FLC que eu apertei aqui e ele vai subir a 96 nós o Autopilot não está ligado se eu ligar aqui ele liga ali então eu não posso decolar com o Autopilot ligado então eu desligo e eu me certifico de que os controles estão livres se o Autopilot está ligado os controles vão estar bem firmes que os servos estão segurando os controles e é isso então eu faço a decolagem toda com o Flight Director seguindo ali o que o Flight Director está dizendo para eu fazer é exatamente isso que o Autopilot faria e quando eu estou em uma altitude boa que eu tenho segurança de ok se o Autopilot fizer uma merda agora eu consigo salvar a tempo aí eu ligo o servos e eu deixo o servos voar ao avião por que não fazer isso sem o Flight Director daria para fazer perfeitamente eu não preciso do Flight Director para fazer essa decolagem ou qualquer procedimento a vantagem do Flight Director principalmente o fato de eu não ter um copiloto aqui é eu ter algo me cross verificando me assegurar de que eu estou fazendo o que eu programei o avião para fazer isso é uma coisa importante porque eu posso aqui mentalmente vou fazer uma curva esquerda para o Autopilot 170 vou subir para 2 mil pés enfim e na hora eu me distrair com alguma coisa e eu passar do Autopilot 170 ou passar de 2 mil pés enfim e essa é a vantagem do Flight Director que quando eu chegar na Autopilot 170 e quando eu chegar a 2 mil pés que é onde eu tenho que interceptar as barras vão comandar ali para eu de fato fazer a manobra para manter aquilo ali isso é uma coisa importante então na linha aérea todo mundo decola na mão e todo mundo decola com o Flight Director ligado principalmente para não ter distração do ponto de vista de fazer algo que a gente não tinha planejado em fazer outra coisa aqui que eu até falei acho que no vídeo do PFD tudo que está em verde é o que está ativo é o que o Flight Director está comandando agora como vocês veem ali ele está comandando uma curva à esquerda ele não está comandando a decolagem ainda porque eu não tenho velocidade mas onde eu tiver velocidade vocês vão ver que as barrinhas vão subir ali porque ela está me comandando o pitch certo em torno de 5 a 6 graus o que está em branco é o que está armado então Alt S significa Altitude Select ele vai ele vai capturar essa altitude aqui que é a 2 mil pés o que eu consigo mexer tem esse botão aqui e ali eu consigo mexer então a minha autorização inicial é subir para 2 mil pés então o Flight Director ele vai estar alto me comandando uma subida quando ele chegar pertinho de 2 mil pés o Flight Director vai começar a baixar me comandando para parar de subir se o piloto automático estivesse armado os servos fariam isso automaticamente o Challenger decolou ele é muito mais pesado que eu então eu pedi para a torre e me deixa aqui pelo menos mais 2 minutos por causa da esteira de turbulência se eu decolar imediatamente atrás de um avião maior eu posso me acidentar ali na frente porque esses aviões grandes eles geram dois vórtices na ponta das asas que são mortais se eu entrar atrás deles toda vez que um avião maior decola a gente tem que esperar uns 2, 3 minutos até decolar atrás então foi exatamente isso que eu pedi para a torre ok potência máxima então ali eu estou voando na mão estou seguindo as barrinhas ali agora eu posso acelerar um pouquinho para um 100 está aí as nossas nuvens cheguei na proa 7 então agora por uma esquerda para a proa 010 eu estou continuando voando na mão e o flight director está me dando lá o que fazer eu estou seguindo as barrinhas ali então é quase jogar um videogame aqui estamos dentro das nuvens monte nuvem estamos no meio de duas aqui agora eu vou chegar a 2 mil ele vai comandar para eu nivelar a 2 mil ela já me mandou subir para 4 mil estou chegando na proa ali o flight director vai começar a me comandar para a proa então vamos lá para a proa continuo voando o avião na mão o automático não está ligado saí um pouco da proa o flight director já me comandou para voltar para a proa olha aí as nuvens olha que bonito continua voando na mão saí da proa ali o flight director já está me comandando para voltar para a proa isso é o bom do flight director se eu me distrair ele vai começar a me apontar a volta para o que eu estava fazendo apontou a 3 mil pés agora eu aperto aqui AP ligou o piloto automático eu fico com a mão aqui para ver se o piloto automático não vai fazer nenhuma besteira não fez nada ok o avião está vando sozinho ele está fazendo o que eu programei ele para fazer ok agora eu estou em uma curva direita para proa 030 o autopilot está ligado então olha ali o head 030 o flight director comandou a curva como o servo está armado o piloto automático está armado ele está fazendo isso ó chegou na curva ele está lá ó chegamos a 5 mil o flight director está comandando ali para baixar as barras como o autopilot está ligado ele está fazendo isso automaticamente então a minha autorização agora agora mudou alguma coisa aqui a gente não está mais em heading mode a gente está em GPS mode o que é isso? ele me autorizou para ir direto para Stockton o que eu fiz? no meu flight management system no FMS eu fui ali no meu plano de voo eu selecionei ali Stockton que é um dos pontos apertei D aqui que é direto para dizer para o avião voar direto para lá então isso é o meu flight management system então ele vai ele vai marcar essa linha aqui dizendo direto para Stockton só que o flight management system ele não controla o que o avião está fazendo ele simplesmente se coloca no mapa lá do tipo ok essa é a linha reta para você chegar em Stockton para eu de fato ir para lá pelo piloto automático eu tenho que ativar o nave aqui que é o modo de navegação para lá e aí o piloto automático entra em modo GPS e agora ele está seguindo uma coisa legal aqui deixa eu ativar aqui ó esses quadradinhos aqui que se chama Airway in Space ou Via Aérea no Espaço eles são basicamente a mesma coisa que a linha magenta ali que seria o caminho que eu tenho que seguir então se eu armar o modo nave no piloto automático que é o modo de navegação para ele seguir o FMS ele vai praticamente manter o avião dentro daquelas caixinhas ali automaticamente como eu falei antes eu posso desligar o piloto automático e fazer isso na mão então eu desliguei aqui e eu posso seguir ali o Flight Director para fazer na mão então se eu começar ali uma curvinha direita ali sem querer vamos supor que eu estou distraído olha o Flight Director ali volta, volta, volta que não é para aí que você tem que ir você tem que ir para cá então enfim eu vou manter o piloto automático ligado para não fazer besteira aqui o controlador me chamar a atenção então esse é o próximo modo do piloto automático a gente decolou em modo de Pro né, Red, HDG a gente foi petorado né, os 170 curva esquerda 010, 030 e agora a minha autorização é direto Stockton e aí sim ele está seguindo agora o modo GPS então agora ele me diz fly heading 080 o que eu fiz aqui ó, mexi no heading button aqui embaixo né, botei ali 080 e eu aperto o HDG aqui ó ó, ele mudou para HDG lá que é heading né, o piloto automático está ligado agora o avião está indo, né para o heading 080 eu pedi a aproximação ILS na pista 29 da direita lá então ele está me vetorando para eu entrar no ILS então agora eu não estou mais em GPS ó, olha lá no cantinho lá as as barrinhas foram embora né, porque eu saí ali ó né, eu estou em heading não por isso que é importante né, o FMS é separado do que o piloto automático está fazendo então o FMS ele continua dizendo para eu ir direto para Stockton lá estão as barrinhas lá mas a minha autorização do controle de tráfego aéreo agora é voar na proa 080 quando a gente voa proas a gente não programa o FMS para nada a gente simplesmente seleciona aquela proa a gente só mexe na programação do FMS quando a gente quer que o FMS faça alguma coisa para a gente então agora eu não vou mexer muito no FMS eu já carreguei o approach né o que eu fiz agora como eu saí da rota né, eu estou numa proa eu ativei o approach eu ativei a final do approach então aquela aquela barrinha ali que a gente vê né, é a final da pista lá que é o que é o ILS então agora eu peguei uma informação para descida o que eu faço ali eu mudo a minha altitude aqui ó para 3 mil né ativo o VS que é o vertical speed mode e eu mexo aqui na rodinha ó por uns 500 pés por minuto e eu reduzo a potência aí por uns 50% então o nosso modo lateral ele continua heading né a gente continua voando na proa de 080 e a gente está descendo e o modo vertical agora é VS que é vertical speed né velocidade vertical né setinha para baixo ali a 500 pés por minuto e a nossa o Alt S o Alt S é o que está armado ou seja o o piloto automático ele vai capturar 3 mil pés que é o que está aqui e a minha autorização agora dá para descer para 3 mil pés então esse é um dos nossos modos de descida normalmente quando eu estou voando instrumentos o modo de descida normalmente é vertical speed né VS quando alguns casos VNAV né vertical navigation quando eu estou voando visual é praticamente sempre VNAV eu não sei se eu vou ter condições de demonstrar VNAV hoje porque está em instrumentos né e vamos ver então agora ele mudou a minha proa e mudou a minha altitude então eu mudei a proa ali para 120 e a altitude eu mudei para 2 mil os modos continuam os mesmos eu continuo descendo a 500 pés por minuto e descendo em modo de proa a velocidade que eu desço como esse avião não é procerizado eu normalmente tento descer a 500 e aí em alguns casos eles pedem para a gente descer mais rápido ou se eu estou vendo aqui no mapa que eu não vou chegar na altitude que eu preciso aí eu desço mais rápido no caso agora tá bom 500 né eu acho que eu não tem porque eu descer mais rápido que isso eu ainda estou bem longe do localizador do ILS então eu posso descer devagar se eu descer a mais de 500 num avião não pressurizado não é muito bom para os ouvidos né a pressão está aumentando muito rápido na cabine e isso aperta os ouvidos né a gente tem que estar sempre fazendo pop né liberando essa pressão então algumas pessoas são mais conscientes que outras mas especialmente quando eu vou com meus filhos eles são pequenos né eu gosto de fazer uma descida bem leve né para eles não sofrerem muito se tiver que descer rápido não tem problema né se eu tiver que descer a 1500 pés por minuto aqui eu vou descer sem problema nenhum tem que reduzir a potência bastante obviamente né porque fica o avião pega muita velocidade né quando ele está descendo rápido então eu estou aqui 40% de potência descendo a 500 pés por minuto e eu estou mantendo ali né uns 140 nós né de velocidade real né de true airspeed porque a gravidade é paulada né a gravidade nos ajuda um monte aqui é a carta do nosso approach eu fiz a mesma carta aqui do iPad então curva esquerda proa 60 né a gente está em heading mode então eu não preciso apertar em nada no piloto automático eu só modo a proa eu só aperto o botão no piloto automático quando eu quero mudar o que o piloto automático está fazendo então eu já estava em modo de proa ele me deu uma proa nova eu simplesmente moldo a proa aqui e o avião vai né não preciso apertar no botão heading de novo então a gente está ali ó a gente está aqui na nossa final e ali a gente está a gente chegando e aqui na carta a gente vê a mesma coisa a gente está aqui na nossa carta da aproximação e a gente vê o nosso aviãozinho chegando ali aí estamos chegando na nuvem aqui ó bem do topo olha a nuvem aí vamos bater é estamos tapados aqui ó copo de leite né olha ali dá pra ver um pouquinho ali o topo dela mas agora né o olho no PFD aqui pra gente não fazer besteira né que a gente não sabe onde é que está o horizonte o nosso localizer está ativo ali né o localizador do ELS já está mostrando né está sintonizado ali 109.10 tá turbulenta a coisa ó já consigo ver o chão ali não consigo ver nada pra frente tá turbulenta as nuvenzinhas ó já consigo ver o chão então a base aqui está em torno de 2.000 ali ó o piloto automático está interceptando 2.000 eu tenho que botar potência isso é um perigo né a gente está voando com o piloto automático sem alto trotto e a gente se esquecer de botar potência quando o piloto automático nivela então ele nivelou então a nossa autorização né manter 2.000 até estabilizado e a gente está autorizado 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 em torno de 2.000 já estou guardado de novo olha ali a rampa do ELS chegando ali ó é aquilo ali que o piloto automático vai interceptar então olha olha o que o piloto automático está fazendo agora a gente está agora em heading mode ou seja a instrução dele foi proa 3.2.0 né até interceptar até eu interceptar então eu estou no modo de proa e o meu lock que é o localizer está armado ou seja quando eu chegar no localizador ele vai interceptar o localizador e o meu GS também está armado que é o glide slope então quando eu interceptar a rampa ele vai interceptar a rampa sozinho também é bom sempre confirmar tudo eu confirmo no PFD confirmo aqui na carta confirmo aqui eu estou tudo no mesmo lugar ó estamos chegando no localizer ele vai interceptar agora eu espero ó lock 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 piscando ali ó está interceptando então ele falou mantém 2.000 até interceptar então eu interceptei Stockton Tower Sirius 191 Delta Delta ELS 298 Sirius 191 Delta Delta Stockton Tower 08298 clear to land clear to land 298 191 Delta Delta então olha os modos ali a gente está no modo localizador ou seja a gente está no ILS e no modo vertical a gente está mantendo 2.000 a gente não está descendo ainda porque o glide slope não chegou ali quando ele chegar a gente está com o GS armado ele vai capturar e a gente vai descer vamos botar um pouquinho de flap aqui a gente tem que fazer a aproximação assim em nós eu ainda não vejo o aeroporto agora eu estou vendo a pista vamos reduzir aqui não tanto já perdi a pista de novo esse é o perigo de voar visual em condições de instrumento galera eu estava vendo a pista já não estou vendo a pista de novo agora eu já estou vendo a pista de novo se a gente está voando visual aqui isso é receita para um acidente então agora o piloto automático ele está voando a aproximação ele está armado e eu estou mantendo sem nós aqui na potência é o mesmo então o que eu vou fazer agora eu vou desligar o piloto automático mas eu não vou desligar o flight director então aperto aqui eu não vou apertar só no AP não no FD então aperto no AP olha desligou mas as barras continuam ali me dizendo o que fazer então eu vou agora na mão aqui voando a aproximação eu não vou falar muito aqui sobre tudo que está mostrando se vocês assistam o vídeo do PFD onde eu vou bem mais a fundo em termos qual é o tipo da informação que está mostrando ali eu fiquei um pouquinho em cima da rampa ali olha o flight director já me baixou as barras ali do tipo volta para a rampa então é muito mais seguro eu voar uma aproximação seguindo o flight director porque se eu me distrair com qualquer coisa aqui as barrinhas vão se mexer ali para dizer volta para onde você tem que estar estou bem estabilizado vou botar um full flaps aqui para eu pousar com menos velocidade ok a gente está bem estável agora com full flaps toda vez que eu mexo nos flaps vou ver onde se estabiliza a gente está bem ali está bem na rampa ali né dá para ver ali na pista Minimums 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 Dove visual do lombar Minimums 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 Ok, posamos aqui, bonito, bem suave. Só a nossa autorização aqui é fazer um balão. Galera, a gente faz balão de avião também. Então vamos fazer um balão aqui. A gente chama de U-Turn, curva em U. Uma coisa legal do avião é o raio de curva, né? Como a gente freia as rodas, a gente freia só uma roda e o avião quase que gira no próprio eixo, né? Que é uma coisa muito legal. Ok, vamos parar aqui. Park and brake, freio de mão. E vamos mandar o nosso plano de voo de volta para a Rayer. Então aqui a gente já está autorizado de volta para a Rayer. Vamos lá, chamar a torre, vamos embora. Uma coisa interessante aqui, a gente não precisa usar sempre a pista toda, né? Essa pista de Stockton aqui, ela é enorme. Ela tem 10.200 pés. Então como eu posei aqui, eu posei e eu saí aqui na Foxtrot. E eles me disseram, ok, decola da Foxtrot de novo. O que é suficiente, né? Vocês estão vendo lá na pista, lá no fim, lá tem uma placa grande dizendo 6. Aquele 6 diz que eu ainda tenho 6.000 pés até o restante da pista. O que é mais do que suficiente para esse avião. Esse avião decola com 2.000 pés fácil. Então eu não tenho porque eu taxiar de volta lá para o início da pista, né? Numa pista de 3 km. Então eu posso decolar aqui no meio da pista mesmo. É legal e aí é seguro. Então a mesma coisa aqui na saída, né? Eu saí com uma proa ali da proa da pista, né? Depois na proa de 200... Proa 2.0. E agora ele me liberou, né? Clear, direct to null. Então eu ativei, né? Direct to null do ponto que eu estava. E ativei o modo GPS, né? O nave. E agora eu estou indo direto para Sunol, que é o meu próximo ponto. Aqui, ó. Em cima aqui ele está dizendo, ó. Ele está em GPS mode, indo para Sunol. Que está 28 milhas e a gente vai chegar lá em 18 minutos. Então o meu plano de voo é super simples, né? Sunol, Hayward. É isso aí. Então eu estou liberado direto do Sunol. Porque eu tenho que entrar pelo sul de Hayward para fazer a aproximação lá, né? Que é a aproximação R-Nave da 28 da esquerda. Por que que eu subo em modo FLC, né? Flight Level Change. Eu poderia subir em modo VS. Assim, ó. O problema disso é que... Num avião aspirado... Ele perde performance conforme a gente vai subindo. Porque tem menos ar, né? E, por exemplo, agora eu estou com o motor todo aberto. Eu tenho só 86% ao invés de 100. Porque eu estou a 4 mil pés. Se eu subir com o piloto automático em modo Vertical Speed, né? Vamos supor 500 pés por minuto. Conforme eu vou subindo mais e mais e mais, o avião tem menos potência. O piloto automático vai comandar o nariz para subir. Ao ponto da velocidade cair demais. E até correr o risco de estolar o avião. Esse avião aqui tem stall protection. Então, o piloto automático não vai estolar o avião. Mas ele vai ficar ali na beira do stall, né? Baixando o nariz para não deixar o avião estolar. Alguns pilotos automáticos mais antigos, eles estolam o avião. Isso já aconteceu milhares de vezes. Então, isso é perigoso, né? Então, essa é a razão da gente subir em modo de velocidade. Porque agora a gente está subindo super bem a 700, 800 pés por minuto. Porque está bom. Então, o dia é frio e tal. Está super leve. Eu estou sozinho aqui. Os tanques não estão mais cheios. Mas quando eu estou pesado, né? Com a família toda, tanque cheio, né? Se eu botar 500 pés por minuto e tentar subir a 500 pés por minuto até 10 mil pés. Não tem performance para isso. E aí, isso é um problema. Essa é a razão da gente subir em FLC. Existe um outro modo que eu gosto de usar em turbulência. Que é o pit mode. Que é o pitch mode. Ou seja, eu controlo o pitch do avião. Então, ele não mantém nenhuma velocidade. Ele não mantém um pitch específico. Então, eu consigo variar o pitch. Olha mais, olha. Olha menos. Ele baixa o nariz. Então, isso é um modo também. Eu gosto de usar em caso de turbulência. E aí, eu tenho que ficar só cuidando da velocidade ali. Para o avião não entrar em uma velocidade um pouco perigosa. Então, vamos terminar a subida aqui em pitch mode. O avião fica bem mais estável. Porque ele não fica tentando capturar a velocidade. O que é super incômodo quando está turbulento. Quando o ar está estável, o avião não fica fazendo isso. O piloto automático para ali no pitch certo. E ele sobe até a altitude selecionada. Hoje está um pouco turbulento. Você viu que o avião estava ali o tempo todo, né? Tentando capturar os 100 nós ali. Que é o que eu quero manter. Então, agora eu fui para pitch mode. Ele cravou um pitch ali de 5 graus e meio. E ele vai manter esse pitch até interceptar os 6000. Então, em alguns casos, eu prefiro usar o pitch mode. Mas é um modo que requer mais disciplina. Porque eu tenho que ficar prestando atenção na velocidade. Obviamente. Mas não é tão perigoso quanto o Vertical Speed. O Vertical Speed é mais perigoso. Então, o piloto automático é isso, galera. Se eu apertar os botões errados, eu vou me complicar. Então, tipo, é bastante trabalho. O fato do avião estar voando sozinho agora. Neste momento, a carga de trabalho está baixa. Mas, assim que eu pegar uma instrução, né? Do tipo, aproximação tal, voa pra cá. É uma trabalheira pra programar tudo certinho, né? E ter certeza de que o avião vai fazer o que supostamente ele deveria fazer. Então, tem certas coisas que é bem mais fácil fazer na mão. Mas a gente tem muito mais coisa pra fazer aqui, né? A gente tem toda a parte de comunicação. Toda a parte de manter aqui. Manter a coisa aqui documentada. E, tipo, verificar tudo. Sistemas e tal, né? Ou uma possível emergência. A gente tem que lidar com a emergência. A gente tem que lidar com a emergência. A questão de meteorologia, né? Do tipo, ok, tá nublado. Eu tenho que fazer essa aproximação. Ou aquela. Ou eu vou visual. A quantidade... A quantidade de decisões que a gente tem que tomar é um troço impressionante, né? Isso eu tô falando de um avião pequenininho aqui, né? Num avião grande. Num voo longo, né? São muitas decisões, né? Antes do voo. Durante o voo. Então, tipo, manoprar o avião. Se a gente estivesse voando na mão. Isso seria... Tipo, 10% do nosso trabalho. 90% do trabalho é tomar decisão. É monitorar a coisa. É apertar os botões certos. É certificar de que a coisa tá acontecendo do jeito que a gente quer. É prever emergências, né? Tá sempre à frente da aeronave. Em termos do que a aeronave tá fazendo, né? Enfim, coisas... Meteorologia, etc. Isso é 90% do trabalho, né? Não é manobrar o avião. Manobrar o avião é de menos. Qualquer piloto adora fazer isso, né? Sair num dia, final de semana, manobrar, fazer pouso, né? Isso é... Tipo, é prazeroso fazer isso. Então, agora ele me autorizou direct Oak V no approach. Eu já tava em GPS mode, então eu não apertei nada aqui. Eu simplesmente mudei ali o meu ponto pro Oak V. E eu já tava em GPS mode. Agora o avião tá curvando à esquerda ali, ó. Direct Oak V. E eu vou chegar lá em 4 minutos. E aí ele me falou que tem... Pode ter delays. Ou seja, pode ter atraso e ele vai ter que me botar em espera em algum lugar porque tem mais gente chegando. Sem problema. A gente tá passeando. Tem todo o tempo do bolo. Então, ali o meu Flight Management System, né? Já me colocou ali, ó. Direct Oak V, que é um dos pontos do approach. Então, na carta aqui, ó. Ali tá Oak V. Established. 8 Deltenho. Então, quando aquele amigo ignorante de vocês falar que, ah, os pilotos não fazem nada, eles tão lá simplesmente olhando pras telas, né? Mandem eles assistirem esse vídeo aqui, né? Que eles vão ter uma ideia da quantidade de trabalho que a gente tem no voo, mesmo quando o piloto automático tá manobrando o avião. Vertical Track. Eu tô chegando perto aqui, ele já me avisou que provavelmente vai ter, vou ter que esperar. O que eu fiz aqui, eu reduzi a potência por 60%, né? No tempo que a gente voar super rápido, se a gente vai ter que esperar mesmo. O piloto automático, ele já notou, né? Que eu tenho menos potência e o Flight Director já comandou o nariz pra subir um pouco, né? Pra aumentar o ângulo de ataque da asa, pra manter a altitude, né? Afinal, o que eu tô pedindo pro piloto automático aqui é manter essa altitude. Se eu cortar a potência toda, o piloto automático vai subir, vai subir o nariz do avião um monte, um monte, um monte, tentando manter a altitude. Porque é isso que eu tô pedindo pra ele fazer. Vai chegar um ponto que o avião vai chegar em pre-stall, né? Vai começar a estolar. Como esse avião, como eu falei antes, ele tem proteção anti-stall, né? O piloto automático vai mudar pro modo USP, que é o Underspeed Protection. E aí ele vai começar a recuperar o avião automaticamente de um stall. Enfim, se eu chegar a esse ponto, ou eu tô dormindo, ou eu tô tão distraído ao ponto de eu não deveria nem estar voando o avião. Então, obviamente, a gente nunca pode chegar nesse tipo de situação. Mas, sabe como é que é, né? Muita gente louca voando por aí. Aí, me deixou super alto na aproximação, eu tô descendo a 1.200 pés por minuto. É desconfortável, mas tem que fazer. Então, ali, eu tô com uma descida super acentuada, 1.200 pés por minuto. Eu tenho que entrar embaixo da rampa ali, ó. Se eu não entrar embaixo da rampa, a minha aproximação vai ficar muito desestabilizada. Então, ó, tô chegando embaixo da rampa, então eu posso começar a liberar aqui. Então, a gente tá perfeitamente estabilizado, né? A gente tá no... Esse é um approach de GPS, ele não é ILS. Mas, é a maneira como a gente voa é igual. A diferença é que, em vez de GS ali, de Glide Slope, é GP, que é Glide Path. Sei lá porque que eles inventaram isso, mas, enfim. A gente tá tapado aqui, não vejo mais o chão. Eu tava vendo o chão antes, agora eu não tô vendo. Ó, agora eu tô vendo ali um pouquinho do chão. Vem, galera. Voa por instrumento é coisa séria, né? Se você não tem uma carteira IFR, não se meta nesse tipo de meteorologia. A gente tem que ter treinamento pra isso, né? Não é brincadeira isso aqui, galera. Ó, eu tô vendo o chão na minha frente agora. Ainda não vejo o aeroporto. Tô vendo perfeito o chão na minha frente. Não tenho a mínima ideia de onde o aeroporto tá. Uma nuvem bem na minha frente aqui. A gente continua bem estabilizado, né? A gente pode descer até 350 sem ver nada. Mas a gente vai ver. Ó, tá ali o aeroporto, né? 1400. É sempre uma política de boa vizinhança, né? A gente reportar pra torre, né? Onde é que tá o topo, onde é que tá a base. É, pra voo e o instrumento nem tanto, né? Mas principalmente o pessoal voando visual, eles têm que saber exatamente onde tá a base. Porque senão eles vão se matar aqui. E aí, vamos desligar aqui o piloto automático, né? A gente bateu em Flight Director. E vamos pra full flaps aqui pra gente pousar devagar por segurança. Agora o avião desestabiliza um monte, porque eu botei muito flap. Então agora eu tenho que reestabilizar o avião pros flaps que eu botei aqui. O vento aqui embaixo tá melhor. Tava bem mais forte lá em cima. E aí, vamos reduzir por uns 75 nós aqui, devagarinho, sem pressa. Olha, as barrinhas ainda tão ali, né? Então eu vou seguindo elas. Agora eu tô visual. Eu tô na verdade olhando pra rua, mas eu sempre dou uma piscadela ali, né? Pra segurar que eu tô certo. Importante aí pra quem tá aprendendo a voar, sempre compensar o avião. Ou seja, se eu tirar minhas mãos, mesmo com o piloto automático desligado, o avião continuou fazendo o que ele tava fazendo. Então você tá aprendendo a voar e galera, compensador, né? Trim, sempre compensa o avião. Não fica fazendo força nos controles. Eu tô bem pertinho do chão aqui, eu tiro as mãos, o avião continua fazendo o que ele tava fazendo. Jamais fiquem fazendo força nos controles, porque qualquer distração o avião vai entrar em upset. Então o compensador existe pra isso. Desde o meu tempo aí, lá do ARGS, né? No Europa Clube do Rio Grande do Sul, meus instrutores eram chatíssimo com o compensador, né? Sempre use o compensador. Minimums, minimums. Tem minimums, eu tô com a pista na minha frente, então a gente vai continuar e fazer o close. Ok, pouso garantido, a gente tá em cima da pista. Então a gente pode reduzir a potência. 5% aqui no início. Perfeito! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Deu pra ter uma ideia aí de como é que a gente usa o piloto automático, né? Não é uma coisa inteligente que faz tudo sozinho, né? É simplesmente uma assistência, né? Pros pilotos. Infelizmente a gente teve que fazer os dois voos IFR por causa da meteorologia, então não deu pra eu demonstrar a VNAVE, que é uma função super interessante. Então numa próxima oportunidade, no voo visual, eu vou demonstrar como é que funciona a navegação vertical pra vocês terem uma ideia da utilidade, né? O que é que funciona a navegação vertical, né?